O que aconteceu com o Pujar? Eu ganhei quatro metas na terceira sessão e não ganhei o resultado. Eu ganhei um ponto, mas eu ganhei para o casal. Eu ganhei um jogo, e eu ganhei um jogo, e eu ganhei três minutos. Depois, eu ganhei um jogo de três metas, que eu ganhei do Tchervona Carta, e eu ganhei um jogo de Tchervona Carta, e eu ganhei um jogo de três metas. Eu ganhei um jogo de três metas na Carta, e eu ganhei um jogo de três metas na máquina. Eu ganhei um jogo de quatro metas, e ganhei dois metas na currently. A��를 tirou dois pontos de três центros de Tchervona Carta. Eu ganhei um jogo de três metas na Nándale. Vê, terá esse período que o Piuca não tem, tem aqui super-druzinha, super-representação. Se isso, a Druzinha não pode virar. Não, e o Górnik sabe que o Barzo dobro já ganhou esse match, não é? Não, se vê, se a Druzinha gostou da polícia, mas o Barzo dobro já pegou o Piuca, mas ele é o mesmo. Minha mãe, tudo o Górnik conhece o Barzo dobro é o Piuca, e na 100% que estou cheio na match, que é isso, bem de Barzo dobro é o match. Não, para mim, está ali, veja, se esses lúdios me ouviram, olha, eu fiz o dobro, mas, obviamente, eu fiz o dobro, mas ele me pegou o match. Aí se eu fiz o match, e eu fiz o match no subnato, depois eu fiz o match. Porém, eu fiz o match no subnato, e porém, eu fiz o match no subnato, mas eu fiz o match no subnato, e depois eu fiz o match no subnato, e eu fiz o match no subnato. O Górnik conhece o match. O Górnik conhece o match no subnato, e depois eu fiz 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 o match no subnato,